Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia dessa semana, eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram aí pelo YouTube e pra gente compensar esses dias de feriado. Eu vou responder mais uma pergunta que também veio da Juliana Castro, da Quita, é uma pergunta bem legal que eu acho que vale pra muitos de vocês, né? A Juliana falou, primeiramente gostaria de agradecer por compartilhar seus conhecimentos, obrigadíssimo Juliana, ela disse, eu tenho uma Quita de nove meses a dois meses, além de quatro gatos mais velhos, quando eu saio ela fica sozinha com os gatos, por oito horas aproximadamente, isso a partir das quatro e meia da tarde. Posso deixá-la todo esse período na caixa? Pois ela tá começando a fazer um estrago em casa, já destruiu colchões, sapatos, enfim muito obrigada. Juliana, obrigadíssimo pela sua pergunta, eu gosto bastante quando vocês questionam em relação ao uso da caixa de transporte, que pra vocês que acompanham os meus vídeos vocês sabem que eu sou super fã e acho com certeza que é o lugar mais seguro que o seu cachorro pode ficar nesse período. Você tá me perguntando em relação a eu a deixar sua cachorra na caixa de transporte por esse período. O que é que eu acho, tá? Oito horas é um período longo, ao mesmo tempo, oito horas é o período da noite que a gente dorme. Você tá me falando que o horário que ela fica sozinha é das quatro e meia pra frente, se for isso me confirme, tá? Ou seja, a gente tá falando de um período da tarde. O que é que eu acho que você poderia considerar, tá? Eu acho que você poderia considerar usar a caixa de transporte e se você tiver condições de investir, de repente trazer alguém, um passeador, alguém que possa pegar ela no meio desse período, entre quatro e quatro horas e meia, pegar ela pra ela fazer uma boa caminhada. Isso faria toda a diferença. Por que que eu tô sugerindo isso, né? Provavelmente você vai chegar em casa tarde e quando você chegar em casa você vai querer dormir. Então, se ela ficar esse período das quatro e meia da tarde até talvez meia noite, alguma coisa assim, dentro da caixa de transporte, quando você chegar ela vai tá mais animada e não vai fazer muito sentido pra ela voltar e dormir. Então, eu acho que seria interessante você tentar encaixar de repente um profissional aí pra pelo menos fazer uma boa caminhada longa legal com ela que faria toda a diferença. Com certeza ela ficar sozinha, principalmente nessa fase, não é legal, tá? Ela é muito jovem ainda. Ela... esse comportamento destrutivo que você tá vendo faz parte do processo do aprendizado não supervisionado, que é um texto bem legal que eu tenho no meu site falando sobre isso. Ela tá na fase de aprendizado específico agora e ela ficar sozinha com seus quatro gatos fazendo essa bagunça toda com certeza não vai ajudar. Ela vai tá praticando durante essas oito horas tudo o que você não quer e ela vai tá praticando isso de forma consistente. Ou seja, você vai ter muito mais poder no sentido de condicionamento comportamental pra ela do que o que você faz quando você tá em casa com ela. Então, a minha melhor sugestão pra você é compre uma caixa de transporte pra ela já pro tamanho dela adulto, que provavelmente vai ser o maior tamanho que você tiver porque aqui são cães grandes. E comece a fazer esse bom condicionamento nessa etapa. Eu traria um profissional no meio desse período que você pode combinar já o início, uma apresentação quando você estiver em casa, criar mais ou menos um bom contexto pra esses passeios funcionarem e você permitir que ela tenha pelo menos uma hora de caminhada de exercício físico aí nessa janela de tempo, tá? Deixar um cachorro sozinho, solto em casa, sem supervisão, é quando a gente tá falando de um cachorro que já evoluiu bastante no lado comportamental, que já é um cachorro mais calmo, mais tranquilo, que já entende um pouco mais a dinâmica da casa e sabe como se comportar nessas situações. Então, eu acho que essa seria a minha sugestão pra você nessa hora, tá, Juliana? Pra todos vocês que têm dúvidas em relação ao uso da caixa de transporte, podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. Eu acho super legal vocês questionarem e entenderem cada vez melhor os benefícios do uso da caixa de transporte pros cães. Eles se acostumam bem, eles gostam desse espaço deles. É lógico que existe uma etapa de adaptação, pode ser que no início seu cachorro faça um pouco mais de barulho, demande um pouco mais de você, mas aproveite os momentos quando vocês estão em casa também pra criar situações onde o seu cachorro tinha que sentar e esperar nesse espaço dele. Esses momentos são quando você vai tomar banho, quando você vai jantar. De repente, quando você vai lá fora fazer alguma coisa rápida e voltar, é supervisão acima de tudo. Esse é o momento onde quanto mais controle você tiver sobre os movimentos do seu cão, mais fácil vai ser pra que ele crie bons hábitos e bons comportamentos quando você estiver presente com ele, tá? Aprendizado não supervisionado talvez seja um dos grandes lances aí, um dos grandes pontos que fazem com que os cachorros acabem escalando pra um comportamento realmente difícil e difícil de consertar, né? Um comportamento que vai acabar requerendo de vocês um trabalho bem mais forte lá na frente. Então é isso, tá bom, Juliana? Espero que te ajude. Se vocês tiverem dúvidas em relação a esse tema e outros, deixa aqui nos comentários desse vídeo que vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê em breve. Tchau.